15 de junho é o dia mundial da conscientização da violência contra a pessoa idosa. A data foi instituída em 2006 pela Organização das Nações Unidas e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano, mas os desafios são muitos e vão além das limitações físicas, de mobilidade, de autonomia e de saúde. Muitos idosos acabam se tornando invisíveis à sociedade e passam a sofrer vários tipos de violência que provocam sofrimento, desesperança, depressão e medo. Você sabe que tipos de violência são essas? Violência física Violência psicológica Violência financeira Abandono Negligência Violência contra o idoso é crime. As penas variam de dois meses a 30 anos de reclusão e multa. Se você é idoso e sofre maus tratos, rompa o silêncio. Procure a delegacia de polícia mais próxima. Se você conhece alguém que vive essa situação, também pode ajudar. Ligue para o Disque 100. As denúncias são anônimas. Garantir que o envelhecimento da população ocorra de forma digna, saudável e tranquila é dever de todos nós. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. O que você conhece alguém que vive essa situação, também pode ajudar. O que você conhece alguém que vive essa situação, também pode ajudar. O que você conhece alguém que vive essa situação, também pode ajudar. O que você conhece alguém que vive essa situação, também pode ajudar. O que você conhece alguém que vive essa situação, também pode ajudar.